Você foi para mim mais do que outra qualquer Meu ideal, meu sonho azul, mulher Nem assim você quis compreender meu amor E me fez ficar tão infeliz Na minha vida você foi um sonho bonito Uma quimera que não volta nunca mais Não faz mal, porque enfim eu já sabia Que tudo no mundo é e será assim A CIDADE NO BRASIL Você foi para mim mais do que outra qualquer Meu ideal, meu sonho azul, mulher Nem assim você quis compreender meu amor E me fez ficar tão infeliz Na minha vida você foi um sonho bonito Uma quimera que não volta nunca mais Não faz mal, porque enfim eu já sabia E aqui tudo no mundo é e será assim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL